Saudações bugrinas, tudo bem com você? É, tem gente que tá satisfeito, tem gente que nem tanto, tem gente que não acha que o empate foi um bom resultado, tem gente que já tá satisfeito com o pontinho lá de Maceió, e é isso que a gente vai falar hoje sobre a partida entre CSA 1 e Guarani 1. E já temos as novidades na escalação, né? Tivemos Gabriel Mesquita no gol, Thiago Matheus, Ian Carlo, Carlão e Bidu, Bruno Silva, Índio e Tony, Bruno Sávio, Matheus Souza e Davó. Bom, desse time aí tivemos seis mudanças, né? Gabriel Mesquita no lugar do Rafael Martins, que sofreu uma fratura nos ossos da face durante o treinamento na semana. Diogo Matheus conseguiu a vaga de titular no lugar do Pablo, pra mim alteração correta do Daniel. Diogo Matheus, ele é lateral direito de função, e deve assumir esse lugar definitivo, pra mim tem que ser o titular no derby também. Uma grande surpresa aqui o Ian Carlo, no lugar do Tales, suspense. Ian Carlo retornou ao Guarani essa semana e já entrou como titular. Índio e Tony entraram no lugar de Rodrigo Andrade e Regis. Não eram esperadas essas ausências de Rodrigo Andrade e Regis. A justificativa foi que eles sentiram aí um desconforto muscular. O Rodrigo Andrade, ele até foi substituído na partida contra o Náutico, mas o Regis, ele era o único jogador pendurado para o derby. E, pra ficar bem claro aí, pra mim, foram poupados para o derby. E se eles foram poupados para o derby, pra mim, foi a decisão correta também. Até porque o Andrigo, que já é uma ausência aí, desde a segunda rodada, com desconforto aí no pé esquerdo, não é garantida a volta dele no derby. Então, imagina, se o Regis, o único meia ativo, toma o terceiro cartão amarelo e fica de fora. Então, ia ser muito complicado jogar o derby. E o Matheus Souza entrou no lugar do Júlio César, né? Que também foi expulso na partida aí contra o Náutico. Então, de começo, de conversa, acho que a escalação foi feita da forma correta. Teve que poupar jogadores, sim, para o derby. Ah, mas a gente tem que pensar no presente, que não sei o quê. Tinha que garantir os três pontos em Maceió. Meu, mas todo mundo fala que quer vencer o derby. Todo mundo exige do Guarani que ele volte a se importar com o derby, né? Que a gente fala, ah, o pessoal desaprendeu a jogar derby. O pessoal não valoriza mais derby, acha que derby é jogo comum. Então, para mim, já demonstrou que eles colocaram na cabeça que o derby é o jogo mais importante entre essas duas rodadas. Para mim, foi certa essa decisão. E aí, no decorrer da partida, foi, no primeiro tempo, sonolento. Só teve uma chance de gol com o Davó, aos 20 minutos de jogo. Ele recebeu uma bola do Diogo Matheus, girou, chutou e bateu uma trave. Aos 26 minutos, a gente já teve a primeira substituição, né? O Ian Carlo sentiu a perna e teve que ser substituído pelo Pablo. Então, o Bruno Silva, que estava na volância, foi recuado para a zaga e o Pablo foi colocado ali no meio, na posição onde estava o Bruno Silva. E eu acho que o Guarani perdeu um pouco. No esquema tático, com a saída do Ian Carlo. Gostei muito da entrada do Ian Carlo. Jovem, mas com personalidade. Estava tocando bem ali, nas zagas, seguro. Consegui avançar. Eu vi ele fazendo uns dois lançamentos para o ataque. Gostei do moleque. E ele vinha jogando, né? Ele estava jogando no América de Natal. Então, ele já estava habituado. Foi uma boa estreia aí com a camisa do Guarani. O Guarani pode trabalhar melhor esse moleque aí, que eu acho que vai dar bom para o Guarani. Então, o primeiro tempo foi isso, né? Uma bola na trave do Davó. A saída do Ian Carlo aos 26 minutos, que modificou um pouco aí o esquema da equipe. No final aí do primeiro tempo aí, no decorrer da partida, o CSA chegou uma vez só. Mas, sem sustos aí para o Guarani. O Gabriel Mesquita espalmou para fora e sem maiores sustos. Já no segundo tempo, o Guarani já começou marcando, né? Com o Bidu aos 5 minutos, um chute cruzado. Acho que o goleiro nem acreditou naquela bola. Ele demorou muito para cair. E acabou facilitando aí, né? Para o Guarani abrir o marcador em Maceió. E depois tivemos mudanças aí. Entraram o Eliel no lugar do Tony e o Lucão no lugar do Davó. Logo aos 17 minutos. Poucos minutos depois, logo aos 21, gol do CSA. Primeiro gol do CSA no campeonato. Na quarta rodada. Achei que a defesa ali, o Diogo Matheus, ele estava próximo do cara que marcou o gol. Mas, na hora do cruzamento, ele focou em outro jogador que estava mais no meio. E aí acabou deixando ele livre para poder receber a bola e chutar. Estava faltando alguém ali para compor a zaga. Tinha uns três jogadores do CSA, mais uns dois do Guarani. E aí o Diogo Matheus teve que escolher entre um dos jogadores. E acabou deixando o outro livre. E abriu o marcador. Deu uma vacilada aí, no geral, a defesa do Guarani. Em seguida, o CSA chegou de novo. Marcou o segundo gol. Foi anulado. E poucos minutos depois, fez mais um gol. Foi anulado, mas foi incorretamente. Uma jogada lá. A defesa do Guarani tocou na bola. Que tirou a situação de impedimento do jogador do CSA. O que tornaria o gol válido. Mas o Bandeiria acabou errando. E nos salvou. E no decorrer da partida aí, sem grandes emoções também. Tivemos a entrada do Alanzinho. Reforço vindo do Santos. Também foi anunciado nessa semana. Alanzinho entrou no lugar do Bruno Sávio. Que sentiu lá a perna. E já deixou claro que ele não está lesionado. E ele vai jogar o derby. Ele já postou lá no Instagram. Nos stories dele. Que está tudo bem com ele. E ele vai jogar. Então fiquem tranquilos. Que dessa vez, o Bruno Sávio. Que é uma peça importante. Vai jogar o derby. E vai nos reforçar. E também tivemos a estreia do Tite. Zagueiro da base. No lugar do Matheus Souza. No contexto geral, eu acho que a gente tem que agradecer. Pelo empate. Ah, mas a equipe do CSA é muito fraca. Poderia ter vencido. É. Poderia ter vencido. Mas poderia ter perdido. Eu acho que a derrota esteve mais próxima do que uma vitória para nós. Porque o CSA empatou a partida. Fez mais dois gols. Que foram anulados. Sendo que um deles foi indevidamente anulado. Então a gente foi beneficiado por isso. No finzinho da partida. O Alanzinho fez uma bela jogada na linha de fundo. Passando. Dando uma caneta no defensor do CSA. Tocou a bola para o Lucão. Na área. Que chutou para fora. Essa foi a única chance do Guarani. No decorrer do segundo tempo. Depois do gol do Bidu. O jogo foi feio. Não foi empolgante. Mas eu acho super válido. Esse ponto conquistado. Fora de casa. Pela situação da escalação. Muitos desfalques. Tirou o peso da estreia do Ian Carlos. O Ian Carlos. Do Alanzinho. Do próprio Tite também. Que no decorrer do campeonato. A gente também vai precisar deles. Então esse jogo foi um laboratório. Para eles. Gostei do Ian Carlos. E eu acho que o Alanzinho também. Pode nos render aí. Boas partidas. Com ele em campo. Então eu achei que foi válido. Ter conquistado esse ponto. E acho que foi de grande valia para o Guarani. Não temos que nos lamentar. É muito importante também o fato de não ir para o derby com derrota. Pessoal aí que estava ausente da partida contra o CSA. Teve um tempo aí maior de descanso. Vai ter um tempo aí para trabalhar. E vir focado para o derby. Se Deus quiser. A gente vai ganhar esse derby. Temos que ganhar esse derby. Pelo amor de Deus. E os caras ainda vão jogar. Ainda nessa rodada contra o Cruzeiro. Então eles podem vir em uma situação ainda pior contra a gente. Mas isso não significa muita coisa, né? Mas também não quero ir em uma situação ruim. Para o clássico de sábado à noite. E aí pessoal? O que vocês acharam da partida? Vocês acharam que o Daniel fez a decisão certa? De poupar? Rodrigo Andrade e Regis? Você acha que o Guarani poderia ter vencido essa partida? Você está satisfeito ou não com o empate? Comente aqui. Deixe sua opinião. Vamos trocar uma ideia. Assim a gente consegue até ampliar os nossos pensamentos. Tá certo? Curta esse vídeo. Compartilhe. Comente. E muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal Versão Bugrina no YouTube. Tá bom? Nos vemos no Derby. Até a próxima, galera. Tchau.